Música Eu tenho uma pequena, ai, que mora em Copacabana Gosta de andar bacana, toda semana Ela põe um vestido alinhado, ficou tentou suplitado Quando ela passa, todo mundo fica admirado Eu ando até encabulado, ai, que ela é tão boa Que parece a patroa E eu empregado, quando põe a panada Um dos seus vizinhos que mora pertinho Já me avisou, vou se esconde, faz favor E aquela pequena, seu senhor está enamorando Sempre se você te dá, essa vida escoada E ela é da paz Que namora, mas não quer se casar Ela só quer se belezar E tudo que ela tem, não lhe custou um dia O namorado é quem dá E se não der, ela lhe manda desviar Eu tenho medo Porque a minha, ela não vai dar piada Ela só vai se atrapalhar Está iludida, por viver na avenida Todo dia é ninhado Parecendo deputado E está pensando Se eu sou mesmo, seu bacaniano Sempre é bonato Ela vai dar um golpe errado É que ela não sabe Se a chitela é de um colega Que eu vi emprestado Eu tenho uma pequena Ai, que mora em Copacabana Gosta de andar bacana Toda semana Ela põe um vestido alinhado E gostei todo o prestado Quando ela passa Todo mundo fica virado Eu ando até encabulado Ai, que ela é tão boa E parece abatua E eu empregado Eu ando pronto e afanado Hum, seus vizinhos Se mora pertinho Já me avisou Você escute, faz favor E aquela pequena Se o senhor está namorando É preciso ter se dado Nessa vida isolada E ela é da cidade Se namora, mas não quer se casar Ela só quer se embelezar E tudo que ela tem Não se custou muito Tem, o short break é quem dá E se não dá Ela lhe manda desviar Não tem medo Porque a minha Ela não vai desafiar Ela só vai se atrapalhar Está iludida Por mim, ela vem linda Todo dia de minha Me pareceu Deutado E está pensando Que eu sou menos Seu barco E me ando sempre abonado Ela vai dar Um gol pesado É que ela não sabe Que este terno é bom Do amigo que eu pedi emprestado Porque o meu está pendurado Nunca vi de ferrujado Lá no Largo do Machado 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 A CIDADE NO BRASIL